Não importa o que você está fazendo, eu sou Emerson Arce e aqui é Mais Que Música, É Sobreviver. É infalível. Eu aproveitei esse lugar maravilhoso e resolvi fazer um vídeo diferente para compartilhar com você uma ideia que eu venho desenvolvendo há um tempo e no meu Instagram eu já tenho falado sobre isso, sobre a plataforma É Mais Que Música, É Sobreviver. Vamos lá, o que vem a ser a plataforma É Mais Que Música, É Sobreviver? Hoje existe uma dificuldade, apesar de ter tanta informação no mercado, existe uma dificuldade, por causa de tanta informação, de você canalizar qual é o caminho que você tem que pensar, planejar e seguir para alcançar seus objetivos. E daí, como eu venho muito tempo, cara, pesquisando, eu sou um pesquisador profundo da mentalidade humana, do comportamento humano, e eu descobri que eu posso contribuir nesse caminho, pela minha experiência, eu já estudei fora do país, sou graduado em guitarra fora do país, sou empreendedor desde novo, já tive escola de música, enfim, hoje eu tenho uma empresa de logística e uma plataforma digital onde eu comercializo cursos online, então eu aprendi muita coisa ao longo desse caminho e eu queria dividir com você. Em especial, eu criei esse programa que está em fase de finalização, todo dia eu venho postando um pouquinho de coisa, falando sobre ele nos meus stories, no Instagram e nos feeds. A plataforma, ela vai levar você, independente da sua profissão, independente da sua idade, independente do que você faça, ela vai levar você a desenvolver quatro pilares essenciais para você obter êxito em qualquer projeto que você esteja envolvido, independente do que seja. A gente vai trabalhar a mentalidade, ou seja, como você deve pensar, como você deve planejar. E aí depois que você estruturar o seu projeto, novamente eu vou falar, independente do que seja, você vai estruturar o seu projeto e logo você precisa fazer com que esse projeto chegue e as pessoas da melhor maneira possível. Depois que você tem esse projeto, você tem que continuar aperfeiçoando a sua capacidade, porque é a sua capacidade de tornar isso novo a cada dia que vai fazer que isso seja interessante para outras pessoas. E depois disso, o quarto pilar, eu vou recapitular com você, o quarto pilar é o seu poder de comunicação, não só na sua língua nativa, mas também em outro idioma. Então a plataforma, ela vai trabalhar basicamente o seu mindset, ela vai trabalhar o seu marketing, ou seja, como você vai se mostrar e como você vai mostrar isso para as outras pessoas. Ela vai trabalhar o seu desenvolvimento pessoal na sua profissão, na sua aptidão original e ela vai trabalhar também como você vai se comunicar, principalmente aprendendo uma nova língua. Ou seja, basicamente você precisa trabalhar o seu mindset, você precisa trabalhar o seu marketing, você precisa trabalhar a sua capacidade e você precisa trabalhar como você vai se comunicar, especialmente numa nova língua, ou inglês ou espanhol. Isso é poderoso e com certeza isso vai te dar uma liberdade incrível para você poder fazer isso de onde você estiver, a hora que você quiser e como você quiser. Isso é um planejamento poderoso e profundo. Você vai ver que isso realmente pode mudar a direção que a sua carreira está indo. Se você é professor de música, se você é músico profissional, se você é produtor, se você é dono de estúdio, se você é dono de escola de música, não importa o que você está fazendo, importa que se você mudar a sua maneira de pensar, se você planejar, se você fazer isso chegar às pessoas certas, da forma certa, se você se capacitar cada vez mais, se você investir cada vez mais em você e você souber como se comunicar, é infalível. Você está gostando desse vídeo? Está fazendo sentido para você? Olha que lugar maravilhoso. Isso aqui é uma área de lazer de um condomínio que está se estruturando aqui no Espírito Santo. Olha que visual maravilhoso. Top, né? Eu adoro a natureza. Estou muito feliz de estar aqui falando com você diante dessa natureza. É renovador, tem uma energia poderosa, uma energia divina poderosa nisso aqui. Você está gostando desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com alguém que você saiba que tem interesse, coloque a sua opinião, se você acha viável, se você está curtindo. E não se esqueça, se está fazendo sentido para você, se inscreva no canal. Queria agradecer por você ter ficado comigo até aqui. Obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu compartilhamento, pelo seu comentário e por você ter curtido. Eu sou Emerson Arce e aqui é Mais Que Música. Tem muita novidade para a gente vindo aí. É mais que música, é sobreviver. O acesso ao conhecimento. Vejo você na próxima semana.